Foi o vento que me trouxe o meu destino Siga a trilha, a deixada, vem os irmãos do caminho Aponta a flecha para o centro da terra Espalhando a mensagem da rainha da floresta Aponta a flecha para o centro da terra Espalhando a mensagem da rainha da floresta Com meus irmãos eu vou cantando Ele ou vou iluminando os pensamentos Com a força do amor Com a força do amor